Olá, após uma estadia no Brasil, Leandro retornou com um presente inesperado, dengue. O cantor compartilhou a sua experiência descrevendo como os sintomas se intensificaram gradualmente, levando a perceber que havia sido picado pelo mosquito transmissor da doença. Ele relatou os desafios enfrentados, incluindo febre persistente e uma série de sintomas desconfortáveis que o deixaram abalado. No entanto, mesmo a enfrentar esta situação adversa, Leandro encontrou forças para subir ao palco e realizar um concerto nos Açores, graças à medicação que o sermão trouxe. Atualmente, o cantor está em casa, em processo de recuperação. Ele compartilhou detalhes sobre a sua condição física, mencionando-os no corpo e articulações, além de uma redução significativa no apetite. Leandro também notou a presença de manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, indicativas de infecção e perdeu cerca de 6 kg de peso. Apesar dos desafios enfrentados, Leandro expressou otimismo em relação à sua recuperação, claro. Ele está terminado a estar completamente restabelecido, a tempo de retomar os ensaios para um próximo concerto já marcado. O cantor destacou a importância do apoio dos fãs durante este período difícil, agradecendo pelo seu entendimento e apoio contínuo. Ao abordar a natureza da dengue, Leandro esclareceu que não se trata de uma doença contagiosa, mas sim de uma infecção transmitida através da picada do mosquito. Ele enfatizou a necessidade de focar na recuperação e na superação dos sintomas, enquanto mantém uma atitude positiva em relação ao futuro. No meio dos desafios de lidar com a dengue, Leandro permanece resiliente e determinado a superar esta experiência difícil. A sua história destaca não apenas os efeitos físicos da doença, mas também a importância do apoio emocional e da determinação pessoal na jornada de recuperação. A notícia é do website Flash. Em artigos o link deixamos na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir.